Olá, povo de Deus, sexta-feira, 1º de julho de 2022, 13ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Amós 8, de 4 a 6, de 9 a 12, e Mateus 9, de 9 a 13. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias. E para por à venda o refugio do trigo. Acontecerá que naquele dia diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas e em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinturas e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto como por um filho único e o final desse dia terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Dentro do quadro de análise de conjuntura de Israel, feita por Amós, chegou a vez de ele criticar duramente os comerciantes. Estes se enriquecem graças à fraude e à exploração sistemática contra os pobres. Esses ricaços se servem até mesmo do calendário religioso para maquinar seus negócios. Adulteram balanças, dominam os pobres, compram os humildes com um par de sandálias. E com a maior cara de desfaçatez, costumam frequentar o templo e não faltam às festas religiosas. Amós também relata que essa classe de gente é amiga de sacerdotes com os quais se misturam em negócios ilícitos. Porém, ainda que eles pensem que vão ficar gozando dos privilégios angariados com seus roubos, prostituições, corrupções, o fim é iminente. A festa se transformará em luto e a alegria em gemido. E o mais grave ainda é que Javé recusará falar a essa gente que não quer ouvi-lo. Serão privados de conhecer o projeto de Javé, sem chances, portanto, de conversão. Ficamos sem fôlego ao ler o texto de Amós, pois nos dá a impressão de que ele está relatando cenários atuais. Por enquanto, o que vemos é a vitória do mal, onde os corruptos e seus filhos vivem na algazarra de seus lucros, com total desprezo pelos pobres e descartados da sociedade. A estes apenas resta a fé em Deus e a certeza de que um dia a justiça virá. Mateus 9, de 9 a 13. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. A prática colaboracionista dos cobradores de impostos com o Império Romano fazia deles pessoas desprezadas e marginalizadas. Além disso, na cobrança dos impostos, eles sempre exacerbavam os valores para embolsar uma boa parte. Desta forma, se transformavam em ladrões conhecidos públicos e compunham a parte podre da sociedade à ala dos impuros. Ao chamar um deles para segui-lo, Jesus quer romper o esquema da época que dividia as pessoas em boas e más, puras e impuras. Além de chamá-lo, Jesus amplia o escândalo indo comer em sua casa. A narrativa nos mostra que a subversão praticada por Jesus só tende a crescer, pois, estando na casa de Mateus, são vários cobradores de impostos que o cercam. Para os judeus, sentar-se à mesa com os chamados publicanos e com outros pecadores era uma falta imperdoável. O texto tem o detalhe interessante de nos mostrar que os fariseus não encaram Jesus, mas o rodeiam, se cercando dos seus discípulos para lhes apresentar uma questão. Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Certamente, os discípulos não teriam resposta convincente para tal questão. Por isso, Jesus se interpõe, servindo-se de uma citação do profeta Oseias, bem conhecida dos fariseus, e arremata. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim chamar justos, mas os pecadores. A resposta é por demais certeira, pois os fariseus entendiam de sacrifícios que não praticavam, mas impunham aos outros. Porém, a misericórdia lhes passava longe. Daí a pertinência da fala de Jesus. Aprendei o que significa o que nos diz o Senhor por meio do profeta Oseias. Quero misericórdia e não sacrifício. A relação que Jesus faz entre a prática religiosa, os sacrifícios, e o amor que devemos uns aos outros é uma relação absoluta. Deixa claro que de nada vale nossa prática religiosa se ela for desacompanhada de ações claras, de justiça e caridade. Estamos vivendo um momento muito difícil em nossa sociedade atual, onde muitos se arrogam pessoas muito religiosas. Ora, quem age segundo a palavra de Deus não necessita tocar a trombeta sobre seu comportamento. A prática fala por si. Assim, temos pessoas que agem segundo a palavra de Deus, ainda que dela não tenham pleno conhecimento. E outras que a conhecem muito bem, mas não a põem em prática. Jesus sabia muito bem distinguir umas das outras. Um beijo no seu coração.